Não Aprendi Dizer Adeus Não Aprendi Dizer Adeus Tenho que aceitar que amores vem e vão São árvores de verão se tem que me deixar Que seja então feliz Não Aprendi Dizer Adeus Mas deixo você ir sem lágrimas no olhar Se o Adeus me machuca o inverno vai passar E abastecer a ti Não Tenho Nada Pra Dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não Aprendi Dizer Adeus Mas Tenho que aceitar que amores vem e vão São árvores de verão se tem que me deixar Que seja então feliz Não Aprendi Dizer Adeus Mas deixo você ir sem lágrimas no olhar Se o Adeus me machuca o inverno vai passar E apesar de tanto amor E apesar de tanto amor E apesar de tanto amor Não Aprendi Dizer Adeus Não Aprendi Dizer Adeus Não Aprendi Dizer Adeus Mas Tenho que aceitar que amores vem e vão São árvores de verão se tem que me deixar Que seja então feliz Que seja então feliz